Lululul! Lá são flunguíde mais proibido! Lululul! Cicado! Uuuu! 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 Que tiro mais proibido! Mule! Música 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 no meu fato, que isso me la máxima mais, me request mais de galera Я me la mancon com esse... esseoportinha vem de sungai que começou a surrinha aqui na minha good porque eu acho que já tinha aqui aqui estava bo Survey mais de regiça, Viewende também aqui foi a mancon com lúmute serem 인도... com elecemia tem como... com lúmute , com lúmute... com cacinha, com cacinha receita, com cacinha molt gás aqui lúmute, com lúmute que mais bom tô até cacinho-cacinho merahnya nih dan mantep dan saya coba kasih x-nya ini mas bro Esen pesan lah ini bacanya apa enggak tahu ini aksara jawa apa-apa ini tapi ada gambarnya pisang ini wangi banget bingung wah jantos tenan asli saya coba pakai tegek tegek ukuran 2 meter Mas Klu, Mas Bro Semoga você ter Uh! Pulang Klu, Mas Uh! Secau, secau Uh! Gude, Mas Bro Uh! Paucau ee, ee, ee oi 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 os... bem por aí.... Nã, bem por aí... é um caisar queto tem um caisar de uma caisar quando passar de um caisar gente chique Oh, s***, que caro! Gostei aqui, mas, bro Alhamdulillah, isso é aqui Alhamdulillah, eu vou cari Um, é muito grande Ah, que coisa mais grande, mas, bro Alhamdulillah Aqui aqui, aqui Duh, eu sou eu, mas, bro Alhamdulillah, ui, tui, tui Saber, saber Saber, eu sou eu não sou eu Eu sou eu, eu sou eu Alhamdulillah, mas Mas, bro Aduh, rejeki saya hari ini, mas, bro Cic, 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 cic Alhamdulillah Makin besar juga, mas, bro Uh, nilainya Cantik banget, mas, bro Warnanya ada pink-pinknya ini Ya, mantap Rajikanya lagi makan, abu, eh Hehehe Alhamdulillah, mas, bro Rejeki saya hari ini nih Joss tenang, lima jari puncul tujuh jari nih Alhamdulillah, dapat jetpotnya juga Ini yang dicari-cari tadi, mas, bro Mantap, mantap Kalau rejeki memang nggak kemana, mas, bro Tetap semangat, puncal terus Bangkal strike, semangat Oke, kita uncal mana, mas, bro Mantap, Joss Ini yang saya cari-cari, mas, bro Ayuh, alhamdulillah, ini Ust ukurannya nggak terlalu besar Mas vamos lá Alhamdulillah Ini yang saya cari-cari mas bro Layak-layak konsumsi ya Alhamdulillah Just tenang Segini sudah Layak-layak konsumsi Menyebitnya Uh Manis-manis Mantap, kita tetap syukuri mas bro Ini sudah gurih-gurihnya ini Layak-layak goreng Oke, lanjut Luluh, luluh, luluh Luluh, langsung lu mak Luluh Masa sungan-sungan Babonen luluh Gede cilik kata-kata terima Yus Sikat Ternyek mas Gede nih Alhamdulillah Luluh, luluh Melu Melu aku Luluh Kemalapak mentas diwe Bocak kita itu Hahaha Kemalapak mentas diwe Tih itu Nah, nah Alhamdulillah mas Alhamdulillah mas Rejek di hari ini Nah, ini layak-layak konsumsi mas Bro Just tenang ya Lima jari Hmm Sepertinya danggal Tapi ikannya besar-besar Mas Mantap Saya pakai Saya pakai Action gedang mas Bro Action gedang ini Yang wangi Kalau di rumah Kalau pakai pandan Atau yang lain Pokoknya yang wangi-wangi Bisa lah ya Ini contohnya Seperti ini Hau-hau mas Bro Coba setengah Oke Puncah meh Luluh Langsung maak 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 Tidak mas Tetap tak syukuri mas Bro Sampai ini Tapi ukurannya kok Mini sekali ya Segini ya Tapi kalau bagi saya Ini udah Rejeki mas Bro Kalau rejeki Gak boleh ditolak Gak tak Aduh Luluh 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 Langsung maak 8 saat Sikatmu Ini anaknya Pada ikut semua Mas Bro Luluh Segini-segini Kecil banget ini Aduh Tapi alhamdulillah Segini udah Lumayan Agak besar ya Tapi udah Mantep lah Segini-segini Nih Segini mas bro Joss ya Ini 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 Ukuran-ukuran Cahar Mantep Mantep Langsung dimakan Mas Bro 10 menit Ternah nih Tuh Cikat Tuh Kenai Mas Bro Tapi Ternah Mas Bro Tidak 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 Ok, vamos lá, vamos lá o que é o senhor? alhamdulillah oh tio, agora voce voce! 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 voceiro! 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 ainda a genteтve foi alhamdulillah cinco jari mantap oque eu amo você joão wanna o senhor oi 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 garam ui Não ta mais, mas bro. Tadro falhar. Tud Randhık ainda não era mais? Vamos, vamos! oi 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 aqui é o guão, eu disse a atar as vendas-vindas e vergonha, ó e vergonha, só que morar aqui alhamdulillah, oi morar aqui, oi oi, 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 oi oi, 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 oi ok, oi, oi ok, oi, 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 oi oi, oi oi, oi, oi oi, oi 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 Eu preciso para voltar Alhamdulillah Seja bem mais Ainda bem, mas Mas Alhamdulillah, já está ganando Tampunha 1, 2, 3, 4, 5, 6 Udah menos de caramba, mas 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 Simula Mas Mas Alhamdulillah, kita lanjut Next video, mas 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 Semoga Mas 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 Então, nós vamos continuar com o vídeo. Alhamdulillah, até hoje em dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.